de Senso Salvador de Fugosa Nos finais do século XIX, início do século XX, o Fugosa era uma freguesia perluminantemente rural. Os labradores eram a faixa social com mais relevância da época. Mas os trabalhos não se ficavam só pelos campos. Diziam que envolviam-se também outras atividades em que o papel das mulheres era fundamental. As leiteiras iam a casa dos labradores ao amanhecer buscar o leite para depois o vendirem porta a porta. As carquejeiras desenvolviam a sua atividade fundamentalmente nos lugares de Santa Cristina e Vilar de Luz, na apanha da carqueja e da lenha. As lavadeiras, com a trouxa à cabeça, iam fazer entrega das roupas. Fugosa era também conhecida pela produção de gado bovino e os labradores, como bons negociantes, deslocavam-se às feiras para negociarem o seu gado. Mas a vida não se resumia só ao trabalho. E quando chegava ao domingo, agentes de pulgosa, fazendo uso da sua melhor roupa, iam à missa. E no fim, juntavam-se nos terreiros ou no adro da igreja, onde cantavam e dançavam. Os rapazes mais atrevidos aproveitavam a dança para tentarem namoriscar as raparigas ao som da Lindinha. E no fim, juntavam-se nos terreiros ou no adro da igreja. E no fim, juntavam-se nos terreiros ou no adro da igreja. E no fim, juntavam-se nos terreiros ou no adro da igreja. A-C-L-E-E-E-N-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D A CIDADE NO BRASIL Onde eu pegue, onde eu pegue, me escuro Como posso primeiro, a se é um regente deus país Como posso primeiro, a se é um regente deus país Vamos agora dançar Zé Maria, dança de ritmo alegre onde se nota o recato da mulher maiata na forma de se movimentar e na poesia que alude ao sentimento de respeito e ao mesmo tempo de atrevimento para os namoriscos. Zé Maria. Zé Maria Zé Maria Maria, linda Maria, que é a cia e é, o Deus é o Deus da Maria, mas o é Maria de T OS . Música Música Dançamos agora o Verdegar, moda de roda que pela maneira de dançar mostra a simplicidade do povo. Normalmente era cantada e dançada nas tardes de domingo, quando caía aquela chuva miudinha que as vezes de outrora diziam que estava a Verdegar. Verdegar. Música 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 Dançamos agora o Vira Cruzado. Como o próprio nome indica, esta melodia valseada assenta sobretudo no cruzar dos pares, onde a simplicidade comprova a sua genuinidade. Era dançada nos poucos tempos de lazer do nosso povo. Música 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 Acabamos de ouvir a Ramaldeira, moda de caminho e do Pararrumaria, onde após a chegada era cantada ao despico ou desgarrada. Música Música Dançamos também o Vira Valseado, também conhecido por Vareiro. Dançava-se espontaneamente aos domingos e dias de serões de festa. Despedimos-nos, despedimos-nos, né? Despedimos-nos então com as chulas das palmas, a chula será, por ventura, a dança mais antiga da nossa região, de roda, com passo alegre, vincado, e cativante fazia outrora a alegria das moças e rapazes da nossa terra. Quando dançada aos domingos em convívio pelas tardes soalhares. Antes de sairmos, queríamos só deixar aqui umas palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, todos vós que aqui estáis esta noite, muito obrigado por terem vindo e por nos virem aplaudir, porque de facto os vossos aplausos são a paga deste nosso esforço de recolha e delegação dos justos e costumes dos nossos adversários. Por isso para vós o nosso aplauso. E em segundo, um abraço ali para o Zé Luiz e a sua equipa por o magnífico som e luz que estão a fazer aqui esta noite. Zé, muito obrigado. 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 E aí 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 Obrigado.